São os vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham, damos início hoje a primeira sessão desta casa para o ano de 2014, com a certeza de que o ano de 2014 também é um ano de grandes desafios para o Poder Legislativo. Completo um ano à frente da presidência da Câmara Municipal. E o faço com a certeza de que conseguimos enfrentar todas as adversidades do ano de 2013 com a tranquilidade de que no limite daquilo que era possível, não perdemos o foco de cumprir a risca aquilo que foi determinado por todos aqueles que nos ajudaram a se eleger presidente da Câmara, que era transformar essa casa em uma casa mais próxima da população aralacuarense. Inúmeras, inúmeras ações fizemos no ano de 2013 no sentido de fortalecer o Poder Legislativo enquanto instituição. Várias, inclusive, foram citadas nesse vídeo de prestação de contas que a mesa diretora apresentou no dia de hoje. Tenho certeza absoluta que qualquer erro individual que possa ter sido cometido por qualquer um de nós, inclusive por este presidente, que também cometeu. Não foi suficiente para tirar o foco principal de que a Câmara Municipal de Araraquara não é e não será jamais a mesma depois da passagem desses vereadores e dessa mesa diretora no nosso Poder Legislativo. Vamos no ano 2014 consolidar esses projetos que vão fazer a Câmara Municipal uma das câmaras mais influentes no Brasil, com ferramentas que de fato aproximem e aperfeiçoem a relação da participação popular. E aqui quero anunciar que provavelmente na próxima sessão iremos aprovar uma proposta que é debatida há mais de 20 anos por alguns vereadores nessa casa e nunca foi colocada em prática, que é a Câmara nos bairros com as sessões legislativas acontecendo nos bairros da periferia de Araraquara. O Poder Legislativo já prepara a mudança na lei orgânica para que pelo menos 4 das próximas sessões que acontecerão esse ano possam acontecer no São Midei, no Vale do Sol, no Secap, no Hortensas, em tantos outros bairros da nossa cidade que muitas vezes não participam das atividades legislativas pela distância, pela falta de tempo ou pela falta de oportunidade, tendo em vista que muitos moram em bairros afastados de Araraquara. E hoje em reunião com a mesa diretora nós decidimos o encaminhamento para este plenário de um projeto de lei que cria a Câmara nos bairros ou a Câmara itinerante, aí o nome é o de menos porque o conteúdo é o que importa. É a sessão, da mesma forma que ela acontece aqui, mas dando oportunidade para os moradores da região onde a sessão vai acontecer, de fazer um debate sobre os seus problemas regionais com os vereadores, é a garantia de continuar no caminho de fazer com que a Câmara seja cada vez mais um espaço de debate com a sociedade de Araraquarense. Vamos implantar ainda este ano a TV Digital em Canal Aberto, que é um projeto que começou na gestão do presidente Boi, do qual eu tive a oportunidade de, em Brasília, participar com o Boi da assinatura na Câmara dos Deputados, que deu a outorga do canal para a Câmara Municipal, e tenho certeza que vou ter o privilégio de, na condição de presidente desta Casa, inaugurar, junto com os demais vereadores, a Câmara, a TV Câmara Digital em Canal Aberto, para que todo cidadão que tem televisão em casa, mas que não tem dinheiro para pagar a TV a cabo, possa também acompanhar as sessões legislativas. Vamos buscar dar continuidade no caminho de valorizar os funcionários da Câmara Municipal. E aqueles que conviveram comigo durante este ano sabem que eu me esforcei ao máximo. Para todas as demandas que chegaram até a presidência, nós damos encaminhamentos principalmente naquilo que era justo e que era legal. Tenho certeza absoluta de que se não fiz tudo o que queria, no que diz respeito à valorização do funcionalismo público da Câmara Municipal, fiz tudo o que podia. Me esforcei ao máximo para garantir e resolver todas as distorções que aqui existiam e as injustiças que eventualmente foram construídas ao longo do tempo em relação ao nosso funcionalismo. E vamos travar mais um debate importante, muito em breve, que mexe muito com o futuro dos funcionários da Câmara Municipal. Digo isso a vocês porque tenho certeza de que por mais que tivemos um ano de grandes debates polêmicos, de momentos difíceis para essa Câmara Municipal, eu acho que essa Câmara cumpriu com a sua obrigação em tudo aquilo que ela teve que cumprir. Ela não jogou para debaixo do tapete, como alguns queriam, a bomba que caiu nesse prédio quando nós tivemos a prisão do ex-vereador Ronaldo Napeloso. E aí, eu quero dizer aos senhores vereadores, pobre daqueles que acham que a Comissão Especial de Inquérito tinha que terminar como um tribunal, achando culpados e inocentes. Porque não é essa a função de uma Comissão Especial de Inquérito, muito menos é essa a função do Legislativo. Aqueles que acham isso não deviam sequer ter participado da Comissão Especial de Inquérito, porque não contribuem para valorizar o trabalho que ela ofereceu para a cidade nesse último período, independente do resultado final dela. E se o resultado final dela, inclusive, for dizer para a cidade que não encontrou elementos para condenar aqueles que foram presos, tem que ter coragem para fazer isso. Porque quem quis participar de uma comissão para poder dizer que a Polícia Federal e a Justiça já tinham razão, não deviam ter participado. Porque essa não é a função da Comissão Especial de Inquérito. E olha que está falando alguém que foi vítima covarde de um processo que tentou ligar a minha imagem da minha pessoa com todas as suspeitas de irregularidades que existiam na Prefeitura e que envolveram membros do Executivo e também desse poder. Graças a Deus, contra a verdade, não há argumento. Contra a verdade, não há aversão. Contra a verdade, não há tendência política, oportunismo político. Contra a verdade, não há impossibilidade nenhuma o que tentou se construir por uma parte da mídia na nossa cidade, que ao invés de dar notícia, criou a notícia. Contra a verdade, mais um minuto para concluir, não dá para ser como alguns políticos da cidade que, por conveniência, mentiram. Porque a mentira era muito mais conveniente do que a verdade. Mas esse processo me fez amadurecê-la, Pena. Para conhecer melhor os companheiros da casa, muitos que se dizem cristão, mas que acenderam vela para o diabo, para que muita coisa que era mentira se tornasse verdade. Deu para conhecer melhor os políticos da cidade, que agem pela conveniência, em detrimento da verdade. E deu para mim amadurecer. E perceber que eu tenho razão quando eu dou valores muito maiores para a minha família, para a minha vida, do que para a política. Que tem coisas muito mais importantes na vida do que a política. Por isso eu tenho certeza absoluta que todas as vezes em que entre a política e a minha família, eu optei pela família, ou pelos meus outros prazeres na vida, eu fiz certo. Porque é desta forma que estou fazendo de novo. Em primeiro lugar, para mim, vai continuar a minha família e a verdade. Para o resto, que fiquem com os seus blá-blá-blás de plantão, que a mim não pega mais.